Lá em Três Lagoas, mais uma morte, viu? João Vitor Mendes de Oliveira, de 19 anos, foi encontrado morto na Vila Piloto, na madrugada de domingo. João Vitor Mendes de Oliveira, de 19 anos, teria sido perseguido por um grupo de pessoas momentos antes de ser encontrado morto na Rua 36. Ele chegou a invadir uma residência na tentativa de pedir ajuda. É, o portão abriu, foi aí ele entrou. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz foi atacado com tijoladas, garrafadas e facadas e teve afundamento de crânio, além de lesões no pescoço e nas costas. O SAMU chegou a ser acionado para tentar reanimar a vítima, mas João já estava morto. A polícia militar esteve no local e localizou, a cerca de 100 metros de distância do corpo, Alexander dos Santos, de 20 anos, ex-cunhado de João Vitor. Ele tinha um corte no pescoço e manchas de sangue pelo corpo. O suspeito disse que caiu de bicicleta, mas vestígios condenaram a aversão e ele passou a ser considerado o principal suspeito. O autor deu um migué que caiu de bicicleta. O corte não, o pescoço. Ela não, não. Recuperado do corte, o ex-cunhado foi preso em flagrante. E a Polícia Civil investiga, tá, se o crime de homicídio do João Vitor pode estar relacionado com as passagens da vítima por lesão corporal e violência doméstica. Antes do assassinato, João teria descumprido a medida protetiva contra ele da ex-companheira, que é a irmã do principal suspeito. Meu Deus do céu, hein? Fim de semana violento em todo o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.